E aí, já era. E aí, como que foi sua trajetória, então, na musculação? Bom, aí, depois que eu comecei a iniciar na musculação, eu conheci a maldita da droga. Ah, quantos anos? Moleque. Não tenho... Novão, 16? 16, 17. Como, como? Através de... Cara, através de más amizades, velho. Putz, que merda. Amizade ruim. Comecei com maconha. É? É, não tenho vergonha de falar isso. Não, é. É passado. Pass the pass. Eu comecei, e aí, da maconha, fui pra cocaína. Só que na cocaína, aí, eu me afundei. Eu trabalhava em morro. Saí de Gandu. Fui trabalhar em morro de São Paulo. Eu sempre fui um cara muito esforçado. Eu trabalhava na ponta da praia lá, carregando mala, mano. Carregando mala, ganhando dinheiro. Trabalhava no café da manhã da pousada. Montava o café da manhã de uma pousada lá. E eu ganhava uma grana muito boa. É? Só que o cara com vício, quando ele tem dinheiro, aí, que fica pior. Fica pior. Então, assim, eu sempre tive muita oportunidade de ter tudo. Sempre comprei minhas coisas, mas... Quando eu conheci a droga, aí acabou meio um monte de coisa da minha vida. E você não tinha ninguém ali pra tirar? Não. Pra olhar, zelar e... Não, não, não. Eu já tinha saído de casa, né? Tava correndo atrás da minha vida. Sim. Então, assim... Eu, menino, já não tinha pai e mãe pra controlar. Lá fora, aí, que não tinha mesmo. E aí, eu entrei num mundo devastador das drogas. Que não era tão devastador na época, né? Eu era aquele cara que usava droga no final de semana. Trabalhava, meio da semana, que nem um jumento. Chegava no final de semana, contava quatro, três, quatro, cinco mil. Pau! Era loucura, loucura, loucura. Muito doido. Porque, assim, Morro de São Paulo é uma ilha, na Bahia. E tudo lá é muito caro. Ah, é? É. Na época, eu chegava a pagar numa grama de cocaína, 180 reais, 200 conto. Eu nem faço ideia de cocaína. É, porque você não usa, então nunca usou, né? Na verdade, então você não vai saber. E, assim, era muito, muito caro. Muito caro, muito dinheiro. E, cara, o cara é viciado. Tem dinheiro na mão, acabou, irmão. Acabou, vai embora. E eu gastava sem freio. Aí, acabava o dinheiro, ia lá e trabalhava de novo. Minha sorte, eu nunca fiz dívida de droga. Pra dever a ninguém, senão eu tava morto. Sim. Tava morto. Mas sempre, sempre me ferrei por causa disso. E o que foi agravando isso? Foi agravando isso cada vez mais a solitude, né? De viver aquilo ali. Cada vez mais querer a presença da droga pra viver num mundo ilusório. Você quer fugir da sua realidade, né? E, então, isso pra mim era devastador. Porque eu queria, de qualquer forma, fingir que aquilo era passageiro na minha vida. Então, onde eu via que isso era passageiro? Quando eu tava drogado. Nossa. Ou seja, aí já comecei a me drogar com mais frequência. É. Comecei a me drogar com mais frequência. Saí de Morro de São Paulo, fui pra São Paulo. Vim pra São Paulo, capital. Ah, é? Do nada. Do nada. Como você pensou nisso? Eu pensei, não. Eu falei pro meu tio. É. Um tio que eu tenho na ZL, na Vila Progresso. Pedi pra vir, porque eu já não tava mais aguentando estar lá, né? Tinha carro, eu tinha tudo. Mas eu não aguentava mais aquela vida. Aí eu vendi tudo que eu tinha. Vim pra São Paulo. Cheguei aqui, o meu tio me botou pra fora da casa dele. Não. Aí eu vim pro centro, fui morar. Olha só que... Mano, essa parte é muito louca. Porque, assim, eu fui morar com... Num quartinho. Eu dividi o quarto com um senhor que era tuberculoso, mano. Você tá ligado que tuberculose passa. Sério? É transmitível. Pela saliva? Isso. Não. Qualquer objeto que nem... A gente tinha o quarto, tinha os copos, tinha faca, essas coisas. Se eu usasse dele, eu usava. Pra fazer minha comida, fazer as coisas. Eu nunca tive nada. Nunca tive nada. Deus me guardando. E, assim, eu dividi esse quarto com esse senhor. Pagava cem reais, cara. Dormia num pedaço de colchão no chão. Bem zoado mesmo. Bem zoado. Bem zoado. Eu sofri muito. Porque meu tio me jogou na rua. E daí, eu vim pro centro da cidade. Comecei a trabalhar. Aí comecei a melhorar de vida. Melhorar um pouquinho. E até aí, você tava usando droga ainda, não? Tava. Não, não dá. Renan, você entra num mundo de vícios. Cada vez mais que você vai tendo uma sensação revigorante da droga, o que quer dizer isso? Só quem já passou por isso vai entender. Você utilizou a droga hoje. Ela bateu de uma forma que te trouxe prazer. Você vai em busca desse prazer amanhã. De novo. E depois, de novo. E depois, de novo. Aí essa busca incensante... Aí que vira dependente químico. Você precisa disso pra viver. Pra viver. E aí, o que que acontece? Quando eu vi pro centro da cidade aí, que o bagulho ficou doido. Vou até dar um gole aqui, que o bagulho ficou doido, porque aí eu fui pra miséria mesmo. Comecei a usar droga pesada. Já saí da cocaína, fui pro crack. Nossa. Cara... É, falam que o crack é um dos piores. É. Tanto assim... Heroína e crack, né? Eu não te... Hoje eu não tenho muita recordância de muita coisa pela droga ter afetado a minha vida. Afetou bastante. Muita gente fala... Não! Olha só. Hoje uma coisa eu digo. Estou totalmente sóbrio. Consigo viver a minha vida, ter o resto da minha vida trazendo coisas boas pra mim. Porque é o que eu busco hoje. É viver cada vez mais procurando aquilo que me faz bem. E uma coisa eu entendi. Estar longe de droga me faz totalmente bem. Estar longe de más companhias me faz totalmente bem. Então o meu ciclo de vida hoje é totalmente diferente daquilo que eu vivi um dia. Se você estiver pensando aí do outro lado, que já me conheceu no passado, que eu ainda sou o mesmo Lucas, você tá enganado. Se você quiser também ficar com a impressão do Lucas passado, faça bom proveito dele. Porque pra mim também ele não serve. Hoje eu posso bater no peito e dizer que sou uma nova criatura, porque Deus conseguiu me reestruturar e me tirar do buraco. Isso aí. Mas assim, no centro da cidade eu vivi os piores dias da minha vida, véi. Quanto tempo você ficou lá? Ah, eu não tenho menção de ano não, mano. Não tem? Não. Eu sei que eu entrei em 2010, 2009, por aí, véi. Por aí, mano. Por aí. Isso aí eu... É, depois que eu... Ó. Eu... Depois que eu tive um... Eu tive uma filha com uma mulher. Depois disso aí eu vim pra São Paulo e me bernei. Regaçou minha vida. Aí eu não tenho datas precisas. Minha filha tem 11 anos. Que eu não me misturo com crack, tem isso aí, mano. É? É. O tempo da minha filha. Boa. Nascida. Porque assim, eu já cheguei no decorrer da vida a recair, passar por esses problemas, né? Só que eu recai em cocaína, onde graças a Deus hoje eu posso olhar pra minha vida e ver que eu estou limpo cada vez mais. Mas eu digo de verdade, pro cara que já viveu no crack, se ele recair... É, raramente você encontra ele de novo na vida. Que louco, hein? É, muito doido, velho. E o que te ajudou a sair da... Bom, quem me ajudou agora chegou na parte boa. O que me ajudou foi Jesus Cristo, irmão. É? É, porque eu vou dizer pra você, muita gente hoje, né, diz que, ah, coelho, você é muito melancólico, você fala muito de Deus. Deus seja louvado através da minha vida. Sabe por quê, Renan? Porque quando eu estive caído, quem olhou por mim foi ele. Deus foi tão bom e tão misericordioso que ele deixou eu chegar no fundo do poço, onde nenhum ser humano tinha mais capacidade de me estender a mão. E aí ele olhou pra mim e falou, você quer sair daí, eu tenho como te tirar. Se você quiser, eu tenho como te tirar. Então apareceram pessoas da Assembleia de Deus, de Madureira, onde puderam me ajudar. Aí muita gente fala, não, a igreja hoje, o povo julga. Mano, todo mundo julga. Todo mundo julga, todo mundo. Mas ali é um lugar que tem amor. Ali é um lugar que tem amor. Onde as pessoas estão preocupadas com a vida do outro. Porque se não existisse essa galera, hoje eu poderia não estar aqui, pô. Poderia não estar aqui. Então assim, eles me ajudaram, eu tive força de vontade pra querer sair, matei um leão por dia, porque o vício da droga, ele é devastador, mano. Você tinha dia que eu chegava a chorar, o corpo querendo, a mente não. É. Que é o pior. Que é isso que tem a abstinência ali, né? A abstinência bateu, mano. Se tiver... O cara fala, eu vou ali... Mas aí você ficou junto com eles, ou você ficava na sua casa, no seu cantinho lá? Não, eu fiquei junto com eles, não, não tinha como. Você ficou lá? É, fiquei junto com eles. Quanto tempo? Também você nem vai lembrar. Bom, não tenho datas recorrentes, mas dois anos da minha vida eu passei me recuperando. Nossa, dois anos, velho. Profundamente. Dois anos me recuperando profundamente. Entre quedas, né? Não, ali eu não tinha mais quedas. Ah, não? Não, olha, que bom. Foi me recuperando direto mesmo. Aonde assim, eu saí de 48 quilos, irmão. De 48 quilos, cheguei a pesar 60 e alguma coisa. Não é possível. Foi, mas me... 48 quilos. Isso. É, porque não come direito, usa droga, o craque... Cara, eu tinha um buraco na cabeça que quando eu ficava louco, eu ficava puxando o cabelo assim, ó. E de tanto puxar o cabelo, tinha um buraco na cabeça. Tipo aquelas paradas que dá no cara que cai o cabelo, tá ligado? Eu tinha aquilo na cabeça, ficava muito louco, eu ficava puxando. Era, mano. Assim, é que eu não tenho mais fotos minhas de antigamente. Eu evito também, sabe? Eu evito, mas a última que eu vi era assim, eu falei, Deus, obrigado. Tu existe mesmo, porque as pessoas hoje me veem, elas não mensuram, porque elas me veem forte. Aparentável, bem vestido, com adicção em dia, podendo viver, né? Ter hoje uma vida normal, mas agora você vai no centro da cidade. Hoje eu tô hospedado lá no centro da cidade, cara. Todo santo dia que eu acordo e vou na rua, ou vou no mercado, ou vou fazer as coisas da minha dieta, eu tenho a oportunidade de Deus me mostrar de onde ele me tirou. Isso é maravilhoso. Porque eu encontro pessoas lá que eu vejo que querem sair daquilo ali e precisam de pessoas pra poder correr atrás por elas, porque não tem força pra sair daquele buraco. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de encontrar pessoas assim na minha vida, pra poder lutar pela minha vida e poder me trazer de volta à sanidade. Então, cara, hoje o que eu quero da minha vida é poder usar a minha vida como instrumento pra poder resgatar mais e mais pessoas. E esse trabalho eu vou fazer. E esse trabalho eu vou fazer.